bom então vamos começar né nossa vamos começar então a nossa novena de São João Paulo segundo essa terceira noite terceiro dia terceira noite a novena São João Paulo segundo depois eu leio aqui tá bom gente os comentários para que a gente não se estenda mais e não fique mais tarde para tanta gente vamos então aqui nosso tema de hoje é a pessoa e São João Paulo segundo ele dizia o seguinte nesta terra sejam portadores da fé e da esperança cristãs vivendo em amor todos os dias mais sejam fiéis testemunhas de Cristo ressuscitado nunca cedendo aos obstáculos que se acumulam sobre os caminhos de sua vida eu conto com vocês em seu entusiasmo juvenil e dedicação a Cristo é muito mais importante sempre as reflexões que São João Paulo segundo nos apresenta lembrando o primeiro dia nós vimos ele falando sobre o amor ontem falando sobre a verdade e hoje São Paulo São João Paulo segundo quer nos lembrar sobre a pessoa e na sua encíclica Redentor hominis de 1979 São João Paulo segundo diz que o homem não pode viver sem amor ele permanece para si próprio um ser incompreensível e a sua vida é destituída de que sentido se não lhe for revelado o amor se ele não se encontra com amor se não experimenta e se não torna algo seu próprio se nele não participa vivamente e é bom lembrarmos isso sempre nós seres humanos homem assim mulher precisamos precisamos do amor precisamos do sentir amado e também dar esse amor como de São João Paulo né sem amor a vida é sem sentido ela é destituída do sentido da vida não tem sentido se não for revelado o amor se ele não se encontra com amor se não nós estamos experimentarmos o amor torna-se algo e não torna algo seu próprio nele não participa vivamente e para viver é preciso amar não existe uma pessoa no mundo que não seja capaz de dar amor e me lembra as palavras de Jesus que diz se nós que somos ruins sabemos dar coisas boas as nossos filhos ou seja se nós damos coisas boas damos coisas boas nós filhos isso já é um ato de amor e imagina o pai em toda a sua bondade em São João Paulo ainda vai nos ensinar o seguinte e por isso precisamente o Cristo Redentor revela o homem ao próprio homem ao próprio homem se assim ali estou exprimisse a dimensão humana do mistério da redenção Deus de fato amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna e por meio do filho verbo entenda a expressão e por meio do verbo encarnado o filho de Deus a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez homem Deus entrou na história da humanidade Deus até então ele participava mais externamente até agindo no meio do seu povo através dos profetas através dos milagres através dos juízes mas agora com Jesus não é diferente ele participa ele participa ele se infunde dentro da história da humanidade um dos milhares de milhões e ao mesmo tempo o amor de Deus é único para ele queremos olhar porque só nele filho de Deus está a salvação renovando a renovando a afirmação de Pedro para quem iremos nós Senhor tu tens palavras de vida eterna através de todos os campos de atividade onde a igreja se afirma presente se encontra e se consolida devemos entender constantemente para aquele que é a cabeça para aquele que tudo provém e nós somos criados por ele precisamos entender de que o homem precisa de amor o homem precisa ser amado e Deus com todo o seu amor entra na história da humanidade para amar o homem para amar a sua criatura Deus entra na história da sua humanidade Jesus é essa pessoa que traz o amor para cada um de nós Deus nessa dimensão o homem reencontra a grandeza a dignidade e o valor próprios da humanidade no mistério da redenção o homem é novamente reproduzido no mistério da redenção o homem é novamente reproduzido e de algum modo é novamente criado quando Jesus quando Jesus redime os nossos pecados o Senhor está novamente nos criando agora como criatura nova não aquela criatura velha que foi feita primeiro mas uma criatura lavada no sangue do Cordeiro de Cristo por isso que São João Paulo vai nos ensinar que no mistério da redenção o homem é novamente reproduzido é criado novamente e de modo é novamente criado ele é novamente criado o homem que quiser compreender-se a si mesmo profundamente deve se aproximar de Cristo olha que lindas palavras São João Paulo diz pra gente ele deve por assim dizer entrar nele com tudo o que é em si mesmo nós devemos olha nos lançar nos lançar sem medo sem reservas a todo todo vapor a todo gosto nós precisamos nos lançar em Deus pra que possamos encontrar esse verdadeiro amor esse verdadeiro amor somente encontramos em Jesus e você que está em casa você que está assistindo você que está ouvindo esta novena quero te dizer com muito amor Deus te ama muito Deus nos ama muito foi foi na redenção foi na cruz que o Senhor nos reproduziu novamente nos tirou toda aquela mancha que existia em nós nos deu um banho imagine você todo sujo de lama e via aquela água limpa tirando toda a sujeira foi a graça da redenção que o Senhor nos deu que grande valor deve ter o homem aos olhos do Criador de São João Paulo II se mereceu ter um tal e tão grande Redentor se Deus deu o Seu Filho para que ele o homem não pereça mas que tenha a vida eterna eu e você temos muito valor pra Deus talvez tenham dito pra você olha você pra mim não vale nada não liga pra isso porque pra Deus você vale tudo tudo Deus troca reinos por mim e por você Deus troca tesouros por nós eu e você somos pérolas preciosas aos olhos de Deus Amém por isso nós rezamos juntos reza comigo na oração de São João Paulo Deus nosso Pai vós sois o amor e nos amaste primeiro vosso Filho se tornou o homem para nossa salvação e revelando a seus irmãos e irmãs a verdade sobre o amor permitiu-lhe compreender a si mesmo e descobrir o sentido da sua própria existência nós vos pedimos que São João Paulo II defensor incansável da dignidade humana bom pastor em busca de almas perdidas na confusão da vida e mergulhadas no desespero e nos concedais esta graça coloca diante de Deus agora pela intercessão de São João Paulo II a graça que você tem pedido durante esta novena você que está chegando hoje coloca diante de Deus agora pela intercessão de São João Paulo II direção João Paulo II eu peço a tua intercessão ao Senhor e coloca diante dele agora coloca diante de Deus a tua necessidade aquilo que está no teu coração para que seja feita a vontade de Deus em nossa vida olha ao Pai pede a graça a palavra nos ensina pedi e recebereis buscai e acharei batei e a porta vos será aberta meu irmão, minha irmã o Senhor está nos dizendo bata bata na porta porque vai ser aberta é hoje por Cristo nosso Senhor amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Rezemos juntos a ladainha de São João Paulo II Senhor tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo ouvi-nos Jesus Cristo atendei-nos Deus Pai do Céu tem de piedade de nós Deus Filho Redentor do mundo tem de piedade de nós Deus Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus Deus tem de piedade de nós Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós São João Paulo II rogai por nós perfeito discípulo de Cristo rogai por nós generosamente dotado com os dons do Espírito Santo rogai por nós grande apóstolo da Divina Misericórdia rogai por nós rogai por nós fiel Filho de Maria rogai por nós totalmente dedicado a Mãe de Deus rogai por nós perseverante perseverante pregador do Evangelho rogai por nós Papa Peregrino rogai por nós rogai por nós Papa do Milênio rogai por nós modelo de diligência rogai por nós modelo dos sacerdotes rogai por nós que extraíste forças da Eucaristia rogai por nós rogai por nós homem incansável da oração rogai por nós rogai por nós amante do Rosário rogai por nós rogai por nós força dos que duvidam de sua fé rogai por nós que desejaste unir todos aqueles que creem em Cristo rogai por nós rogai por nós conversor dos pecadores rogai por nós defensor da dignidade de toda pessoa rogai por nós rogai por nós defensor da vida desde a concepção até a morte natural rogai por nós que rogaste pelo dom da paternidade para o infértil rogai por nós rogai por nós amigo das crianças rogai por nós líder da juventude rogai por nós intercessor das famílias rogai por nós consolador dos sofredores rogai por nós que valorosamente suportaste vossa dor rogai por nós rogai por nós semeador da divina alegria rogai por nós grande intercessor pela paz rogai por nós orgulho da nação polonesa rogai por nós brilho da santa igreja rogai por nós para que possamos para que possamos ser fiéis imitadores de Cristo rogai por nós rogai por nós para que possamos ser forte com o poder do Espírito Santo rogai por nós para que possamos ter confiança na Mãe de Deus rogai por nós rogai por nós esperança e caridade rogai por nós rogai por nós para que possamos viver em paz em nossas famílias rogai por nós rogai por nós para que possamos saber perdoar rogai por nós rogai por nós para que possamos saber suportar o sofrimento rogai por nós 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 Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvir-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, São João Paulo II, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém.